Um time paulista ganha de um argentino na primeira rodada da Taça Cidade de São Paulo de Júniors. Palmeiras 2, Vélez Sarsfield 1. Ogas de cabeça faz o primeiro do Vélez, completando o cruzamento de Lucero. No empate do Palmeiras, Tino faz boa jogada, cruza e Doacir marca com vontade para depois mostrar a camisa para a galera. Palmeiras 1, Vélez 1. O goleiro Gonçalves pisa na bola, levantando mal na reposição. A bola bate em Doacir, sobra para Tino definir. Final, Palmeiras 2, Vélez Sarsfield da Argentina 1. Palmeiras 2, Vélez Sarsfield da Argentina 1.